Olá, meu nome é Fabiana Monteiro, eu sou do Rio de Janeiro, Brasil. Achei Machu Picchu muito lindo, uma cidade linda, maravilhosa. Meu nome é Sandra, sou de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Brasil. Adorei também ter conhecido Machu Picchu, também agradeço pelo acompanhamento da agência, que foi ótimo.